Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério, eu venho mais uma vez falar sobre o concurso público de Sorocaba. Prestei para professor de educação básica 1. Eu estava evitando de falar desse concurso por algumas questões que vocês sabem muito bem, mas eu pensei, não, estou num país livre, é um país democrático, eu tenho direito à liberdade de expressão, então vou falar desse concurso de novo. E eu vou falar aqui sobre a nota individual que foi publicada. Está lá no site da Unesp, você consegue ver qual que foi a sua nota. A classificação preliminar não saiu, saiu só a nota. E não só a mim, mas em muitos grupos, pelo que o pessoal me comentou, saí de todos os grupos, não estou em nenhum grupo de Sorocaba, mas algumas pessoas que estão, que a minha rede é grande, eu tenho um canal de quase 30 mil inscritos, disse o seguinte, olha, está todo mundo muito assustado e impressionado com as notas. Notas muito altas. Você tem entre os primeiros colocados, aliás, você tem muitos primeiros colocados. Essa é a verdade. Lá no ColaboraConcursos, eu comentei um pouco sobre isso e detalhei mais ou menos como é que está a situação das notas acima de 8, acima de 7,8 no caso. Nota a partir de 80, eu considero uma nota 80, uma nota que você tem grandes chances de entrar dentro do número de vagas. E acima disso, maior ainda, acredito, na minha concepção, nos concursos de professor, acredito que uma nota 90 garante a sua vaga. Mas é o que eu acredito, não tem nenhuma ciência por trás disso, é o que eu observo em outros concursos e o que vem acontecendo ultimamente. Mas, neste concurso de Sorocaba, foi um caso atípico. Tivemos 4 notas com a pontuação máxima 100, 4 pessoas tiraram 98, 3 tiraram 96, 5 notas foram 94, 92 para 11 pessoas, 14 pessoas tiraram 90, 24 pessoas tiraram 88, 22 tiraram 86, 34 pessoas tiraram 84, 68 pessoas tiraram 80. Ou seja, acima da nota 7,8, acima de 78, foram 148 pessoas. Aí você imagina, um concurso com 25 vagas, 148 pessoas tiraram nota 80 para mais. Eu imaginei que, pelo menos na minha concepção, fosse um concurso... Eu tive a impressão que a prova estava difícil, mas vendo essas notas, 148 pessoas lá em cima com notas altíssimas, a prova estava uma paba, eu que fui muito mal mesmo no concurso, essa é a impressão que eu tenho. Agora, você comenta aí, o que você achou? A prova realmente foi fácil? Ou você acha que a prova foi média ou foi difícil? Comenta aí, fácil, média ou difícil? O pessoal estava comentando, olha Rogério, pode ser que o pessoal tenha tirado a nota muito alta, porque ficaram muito tempo estudando, e disseram assim para mim, foi um ano estudando. Como assim um ano? Não, mas tem quase um ano que o edital saiu. Não é verdade, o edital, ele saiu no dia 29 de abril, ele saiu no finalzinho de abril, entrando em maio, normalmente a pessoa não começa a estudar quando saiu o edital, é sempre um pouquinho depois, uma semana depois ou duas, enfim. De abril, de 29 de abril até o dia 11 de outubro, que foi o dia da prova, foram exatamente 165 dias. 165 dias, não é um ano, 165 dias são 5 meses e meio. Então, foram 5 meses e meio do edital até a prova, não foi tanto tempo assim. Então, dá a entender que a prova estava muito fácil, o que eu acho péssimo, ruim, a VUNESP fazer isso. Tivemos 4.935, se eu não me engano, quase 5.000 aprovados. A VUNESP não pode lançar uma prova muito fácil para a professora, ainda mais que não teve redação. Acredito que a prova tem que ser pelo menos média difícil, se é que a prova estava fácil, a minha impressão é que não estava fácil, mas aí cada um tem sua ótica. A prova tem que ser de média difícil e tem que ter redação. Não pode ser uma prova, para a professora não pode ser uma prova fácil e objetiva. Só objetiva e fácil. Depois vamos lá contar os títulos. Não concordo com esse tipo de avaliação. Esta é uma opinião minha. Então, 5 meses e meio de preparação para esta prova. Em meio da pandemia, várias situações, aproximadamente 12.000 inscritos. Devem ter ido fazer a prova 7.000 no máximo. Enfim, meu desempenho, a questão número 32 foi anulada. Isso melhorou um ponto para mim. Pelo que já tinha melhorado. No último concurso de professor, eu tinha tirado nota 6. Neste concurso, eu tirei nota 7. Por quê? A questão 32 foi anulada. E aí eu ganhei o ponto. Ganhei o ponto. E a minha nota final foi 70. Foram 9 acertos de português, 7 de matemática, e 19 de conhecimentos específicos. Eu tive uma melhora no último concurso de professor para este de 15%. Isso é excelente e muito bom. Se no próximo concurso de professor, talvez seja em Mauá ou em Guarulhos, eu melhorar pelo menos 10%, eu já vou para 7,7 ou 7,8. Se eu melhorar um pouquinho, 11%. Poxa, muito bom. Se eu melhorar 15%, que seria magnífico, eu vou para a nota 8. Claro que a gente trabalha sempre para melhorar. Inclusive, estou começando a ler as bibliografias. Comprei o livro da Rios, Ética e Competência. Um pouco de dificuldade para ler, porque é muito barulho. Eu tenho que usar um abafador de ouvido. Enfim, muito barulho. Um livro que pessoas que não trabalham, vamos dizer assim, que têm um tempo maior a dispor. Eu trabalho 9 horas por dia. Tenho um canal. Tenho um blog. Eu estou fazendo faculdade ainda. Tenho o TCC. Então, é muita coisa. Então, um livro que a pessoa demora uma semana, duas para ler, eu demoro quase dois meses. Mas, estou lendo, vou ler, reler e triler. Quem sabe? E aí, eu vou fazer um resumo aqui no canal. Mas, eu já comprei o livro. Livrinho caro, fininho. Foi 30 reais. Enfim, eu olhei outros autores. Uns livros um pouco pesados para o bolso. Mas, aos poucos, a gente vai conquistando aí o dinheiro suado e consegue comprar esses livros. Sim. E estou muito satisfeito com o meu desempenho. Com esta nota, eu estava olhando lá. Tem os detalhes no blog. Dá uma passada lá e lê. Mas, eu acho que eu fico na posição entre 850, 950, algo assim. Pouco antes de mil. Contando com os títulos. Porque, terá a contagem de títulos. E, pelo que eu vi lá, deve ter muito mestre e doutor fazendo essa prova. Então, possivelmente, muita gente vai me passar ainda. Do jeito que está, eu estou em 800, mais ou menos. Mas, aí, vão passar. Pode ser que eu fique em 900. Na posição 900, agora, dando a opinião, singular, a opinião minha, de novo. Não estou falando para todo mundo aqui. Estou falando para mim. Eu acredito que, na posição 900, no terceiro ano, chega. No terceiro concurso de dois anos, prorrogaram com mais dois. Em dois anos, eles vão prorrogar. Acho que, no terceiro ano, chega em 900. Rogério, quantos você acha que chama até o final do concurso? 1.500. Se você não ficar entre os 1.500, eu acho muito difícil chegar no seu número. Em 1.500, eu acho possível. Fazendo a comparação com São Bernalho do Campo, que é uma cidade parecida com Sorocaba, mais ou menos grande também, lá, chega nesse número. 1.500 em quatro anos. Bebe um. Acredito que Sorocaba vai seguir o mesmo caminho. Só que vai chegar no meu número, eu não vou assumir. Eu não vou assumir Sorocaba. Tive uma decepção muito grande da forma que fui tratado por aprovados nesse concurso. E eu temo bastante em assumir e as pessoas me reconhecerem lá e, de repente, já entrar com desafetos. Já entrar na prefeitura com desafetos, isso pode me complicar muito. E as avaliações em Sorocaba são diferentes. São Paulo. São Paulo, eles levam um longo tempo para te avaliar. E no último ano, no último semestre ali, quase três anos, que eles vão decidir se você fica ou não. Em Sorocaba, não. As avaliações são em período menor e é possível que em um ano você seja exonerado pelo desempenho. Aí eu temo que algumas influências externas possam complicar a minha avaliação. Então, é melhor não assumir se for para correr riscos. Melhor correr riscos aqui no ABC e na capital. Vai sair um concurso no ano que vem na prefeitura de São Paulo. Aí eu vou me dedicar também em prestar esse concurso. Quem sabe eu consiga a aprovação. Aqui eu já me sinto mais seguro. Mesmo assim, eu vou comentar aqui quando sair a classificação preliminar. A gente conversa um pouco. E depois, quando sair a definitiva, vai ser a última conversa. Não vou acompanhar esse concurso. Não vou querer saber de chamada. E não segue esse canal se for para acompanhar o concurso Sorocaba. Estou só comentando aqui a minha nota. Mas é o concurso que eu vou largar de mão. Não quero saber. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.